Olá pessoal, eu vou mostrar aqui através do smartphone, no caso estou usando o sistema Android, como é que eu faço a instalação do aplicativo para os anos iniciais, que me dará acesso às aulas que começarão agora no dia 27, segunda-feira. Então, aqui no Play Store, iremos abrir, aqui na busca, iremos digitar o seguinte, aplicativo, CMSP, como apareceu aqui, anos iniciais, e pede para buscar. O primeiro link é o link que dará acesso à instalação do aplicativo. Toca lá em instalar, aguarda a instalação, lembrando que os dados de acesso para o aluno efetuar o login e assistir as transmissões das aulas, é o RA, o login, e a senha é a mesma senha que ele gerou lá na Secretaria Escolar Digital, que por padrão eles colocam a data de nascimento sem as barras. Finalizando aqui a instalação do aplicativo, iremos tocar em abrir, ele vai carregar o aplicativo. Vai aparecer uma mensagem inicial dos Centros de Mídias de São Paulo. Tocarem em concordar e prosseguir. E aí, aqui eu tenho o seguinte, todas as informações iniciais do aplicativo, para acessar como aluno eu preciso do RA, aquele que eu gerei lá na Secretaria Escolar Digital, e a senha por padrão é a data de nascimento, tá? Oito dígitos sem as barras, tá? Entrou aqui, já pode fazer agora mesmo a instalação, faça a instalação e já tenta entrar. Se não der, tenta amanhã, mas com certeza segunda-feira estará ativo, para que vocês consigam acompanhar todas as aulas, tá? Lembrando que a programação das aulas vocês podem consultar no site do Centro de Mídias, tá? Vocês vão digitar lá, Centro de Mídias, como apareceu aqui embaixo, ó, Centro de Mídias, sp.educacau.sp.gov.br, tá? Nesse site, vocês têm todas as informações atualizadas a respeito do Centro de Mídias, tá? E logo abaixo, vocês têm aqui a programação dos anos iniciais, com relação ao horário, com relação à questão do horário de segunda a sexta do aplicativo e da TV Unesp. No caso aqui do aplicativo, vou dar um exemplo aqui, no quinto ano, segunda-feira até sexta-feira, o mesmo horário, aqui no aplicativo, as aulas acontecerão das 15h30 às 17h, tá? Os quartos anos, das 14h às 15h30, os terceiros anos, das 10h30 da manhã até às 12h, os primeiros anos, das 17h30 da manhã até às 9h da manhã, sempre o mesmo horário de segunda a sexta-feira, tá bom? Até mais! Tchau!